Olá, meus queridos irmãos, é o pastor Eustáquio que volta a comunicar com todos vocês. Eu quero dizer para todos que é um privilégio amado estar outra vez comunicando com todos vocês porque o nosso Deus é bom e a tua benedidade dura para sempre. Quero dizer para você, meu irmão, que vai assistir esse áudio, vai ouvir esse áudio e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e adicione o sino das notificações e deixe aí o teu like, porque hoje vamos falar de oração. Os irmãos já ouviram dizer que a oração move as mãos de Deus, que a oração nunca é demais, que a oração é a chave da vitória. A oração, meu irmão, é comunicar com Deus. A oração é falar com Deus. Jesus Cristo, Ele ensinou seus discípulos a orar. Ele ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso. Mas, neste momento, querido irmão, queremos falar da oração, mas, para falar da oração, eu quero meditar com vocês aqui no livro de Jó 42 e o verso 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó tudo em drobo do que quanto ele tinha antes. Meus queridos irmãos, vejam como há poder na oração. Nós lemos a Bíblia Sagrada, que a oração é comunicar com o Senhor. Quando nós falamos com Deus, cremos que o nosso Deus está nos ouvindo e Ele responde. A Bíblia Sagrada, meu irmão, a poderosa palavra do Senhor, Isaías 59, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o teu ouvido agravado, para que o Senhor nosso Deus não possa ouvir as nossas orações. A oração move as mãos de Deus. Temos o exemplo do rei Ezequia, que estava enfermo, E o Senhor Deus ordenou o profeta Isaías que fosse até o rei Ezequia e levasse para ele uma profecia. O profeta Isaías, chegando à casa do rei Ezequia, ali no palácio, ele disse, Olha, rei, o Senhor mandou eu vir aqui te entregar uma profecia. E o rei diz, Qual é a profecia? E o profeta disse, Olha, rei, assim disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, que tu vai morrer e não viverá. Naquele momento, amado, que o profeta entregou a revelação, ou que seja essa profecia, para o rei, logo, o profeta despediu do rei e foi-se embora. O rei entrou para o teu quarto, drobou o teu joelho, colocou o rosto no pó e começou a humilhar na presença de Deus. Certamente, o rei Ezequia humilhou, ele chorou, ele lamentou, ele implorou a Deus. E quando o rei estava orando, Deus estava ouvindo. Quando o rei acabou de orar, o Senhor Deus já estava respondendo a oração dele. Porque assim, amado, clamamos ao Senhor e o nosso Deus responde. Naquele momento que o rei orava, o Senhor Deus já estava falando novamente com o profeta Isaías, dizendo, Isaías, meu servo, volte ao palácio do rei, levar para ele a profecia. Isaías disse, Deus, outra profecia? O Senhor falou, sim. Qual é a profecia? Vai ao palácio do rei, diga ao rei Ezequia que eu ouvi a oração dele, ouvi o pedido dele e acrescentarei para ele mais quinze anos de vida. O profeta, na direção de Deus, porque o profeta, amado, ele ouve de Deus para ele entregar para o povo. Isaías era um profeta que ouvia a voz de Deus e entregava para o povo a mensagem revelada pelo Senhor. Novamente, o profeta aproxima do palácio. Quando o rei Ezequia viu a entrada do profeta, Ezequia colocou de pé e o profeta diz, olha, rei, o Senhor me enviou e o Senhor manda dizer para você que ouviu a tua oração e acrescentarás para ti mais quinze anos. Deus, amado, este é o poder da oração. O homem que ora, a mulher que ora, só tem bênção para contar, porque Deus é Deus e operando Deus quem impedirá. Estou falando com você que ainda não tem um costume de orar. passa a orar ao Senhor. Ore o Senhor no lugar que você estiver. Às vezes, as pessoas pensam assim, eu moro longe da igreja, como que eu vou à igreja para me orar? Ore em casa, ore no trabalho. Não tenha lugar para você orar, ore aonde você estiver. não deixa de falar com Deus, Deus que ouviu o teu clamor, Deus que ouviu o teu pedido, porque todas as vezes que o homem de Deus entra na presença de Deus, começa a implorar ao Senhor, o nosso Deus ouve e se Ele ouve, Ele responde. Nós acabamos de ler a palavra de Deus que Deus mudou o cativeiro de Jó. quando Jó orava pelos seus amigos e Deus acrescentou tudo em drobo que Jó possuía, porque Deus amado, o que Ele dá, Ele dá em drobo. Deus acrescentou a fé de Jó, Deus acrescentou tudo que Jó havia perdido, Deus deu ele de novo, porque Jó era fiel ao Senhor. Jó servia a Deus e Jó procurava desviar do mal. vejam bem, querido irmão, a história de Jó. Jó perdeu todos os teus bens que ele possuía, mas o Senhor deu ele em drobo. Mas uma coisa importante que Jó não perdeu e você, meu irmão, e você, meu irmão, não pode perder, é a fé no Senhor. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a fé em Deus, Jó estava crendo, e ele sempre dizia, o meu Redentor vive, o meu Redentor me fortalece, o meu Senhor é o meu Redentor. Jó tinha uma fé no Senhor, Jó acreditava no Senhor, Jó chegou a ponto de dizer para a tua esposa, dizendo, mulher, como uma louca tu fala, no momento que a esposa de Jó disse, Jó, estás vendo que tu estás sofrendo, porque não amaldiçoa esse Deus e morra. e Jó disse, não, mulher, o meu Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor, jamais eu vou deixar a ele, meu querido irmão, você que está me ouvindo, você que está nesse momento, assistindo esse vídeo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O tema desse vídeo, desta leitura, poder da oração. Veja, meu armado, o poder que tem oração, a oração derruba a muralha, a oração abre porta, a oração repreende os demônios, a oração é forte, porque é feita no nome de um Jesus que é forte, de um Jesus que não pede, mas ele manda, de um Jesus que não entra numa batalha para lutar, ele já entra comemorando a vitória, porque ele é campeão dos campeões, ele deu a vitória a Jó, ele deu a vitória ao rei Ezequia, ele abriu o mar para o povo de Israel atravessar uma terra seca, naquele momento que Moisés estava ali, a beira do mar vermelho, com aquele povo que ele havia tirado ali do Egito, aquele momento difícil, Moisés depara com o mar pela frente, amado, quantas pessoas que tem deparado com o mar pela frente, tem desanimado, chega a dizer, é muita luta, é muita prova, é tão difícil, meu querido irmão, crê no seu Jesus Cristo, e alcançará das mãos dele, a grande vitória, a grande conquista, o homem vence, a mulher vence, quando ela crê, que o nosso Deus é o Deus de vitória, que o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus que abre porta, aonde não há porta, é um Deus que cura, ele é médico dos médicos, ele curou, meu amor, ele curou no passado, ele cura no presente, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o paralítico do tanque de Bethesda, ele ressuscitou a Lázaro, que havia morrido, e já cheirava mal, porque já tinha quatro dias, este é o Jesus, que neste momento, estou te apresentando a ele, é Jesus que ensinou a oração, é Jesus que ensinou a orar, ele ensinou teus discípulos a orar, e nós aprendemos com ele, porque Jesus é o nosso professor, Jesus falou na tua palavra, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, ainda mais disse a palavra dele, examinai as escrituras, cuidai-vos ter nela, palavra de vida eterna, porque ela de mim, ou testifica, vamos falar com Deus, amantíssimo Deus, e eterno Pai, Pai, te dou graça neste momento, Deus, por poder estar te clamando, apresentando os enfermos, nas tuas mãos, apresentando, Pai, aquelas pessoas, a Deus, que está tão desanimada, sem força, de se levantar, está estacionada, está acamada, mas em nome, do teu filho amado, Jesus Cristo, o filho de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o grande milagre, venha acontecer, sobre esta vida, Pai amado, Pai santo, Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, abençoa esta pessoa, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Deus te abençoe.